Sejam bem-vindos a mais episódios do Diário Linux News. No episódio dessa semana, a gente tem uma notícia um tanto quanto assustadora, mas a gente também tem algumas novidades bem bacanas de algumas distribuições por aí. Mas antes de começar as notícias, eu tenho uma dica sensacional para compartilhar com você. O Python é uma das linguagens de programação que mais está crescendo no mercado. E se tem um momento para você aprender essa linguagem, é agora! A apoiadora do vídeo de hoje, a Hashtag Treinamentos, tem um curso chamado Python Impressionador, que vai te ensinar a programar em Python desde o nível básico até o avançado. Você vai aprender tudo o que precisa para utilizar o Python na sua área, desde toda a estrutura do Python até as ferramentas do mercado de trabalho. São mais de 100 horas de conteúdo e no final de tudo, você vai conseguir construir um portfólio com mais de 9 projetos completinhos para te destacar em qualquer empresa que você se aplicar para uma vaga. E quem acompanha o Diolinux News tem um desconto especial. E para conferir o valor, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E não se esquece de utilizar o cupom Diolinux. Lembrando que esse desconto pode acabar a qualquer momento. Então corre para aproveitar! A OpenAI é criadora do Dolly, uma IA para criar imagens e o chat GPT para textos. Não contente, eles acabaram de anunciar o Sora, uma IA para criar vídeos. Ela ainda não está disponível para o público geral, mas a OpenAI divulgou um report técnico mostrando diversos prompts e o resultado que saiu diretamente da IA. E é um tanto quanto assustador. A IA é capaz de gerar cenários com várias pessoas, fundos dinâmicos, iluminação, mas ela ainda está longe de ser perfeita. Se você só bateu o olho sem saber que é uma imagem de IA, ela parece perfeita, mas se você buscar por defeitinhos, sempre vai conseguir encontrar uma coisinha aqui e ali. De qualquer maneira, isso é uma evolução assustadora da IA e vamos ver como vai ser isso quando o Sora estiver disponível para o público. Se você tem um computador muito antigo e instalou o Windows 11 nele, em primeiro lugar, parabéns pela coragem, mas pode ser que no futuro ele nem mesmo mais boot o sistema. A partir da próxima versão do Windows 11, computadores que não tiverem o processador com a instrução POP-CNT não vai nem mesmo botar o sistema. Mas basicamente, todos os computadores desde a primeira geração do Intel Wii contam com essa instrução. Então, a menos que o seu computador tenha mais de 15 anos de idade, você provavelmente não vai sofrer com isso. Se você tiver um computador tão velho assim, talvez o ideal seja instalar o Linux nele, para você conseguir tirar o maior proveito dessa máquina. Na semana passada, a gente teve episódio novo do Diocast por aqui. Eu, o Ed e o Dil conversamos sobre o atual estado dos jogos no Linux. O cenário já mudou de, será que dá para jogar no Linux, para o quão boa é a experiência de jogar no Linux. E a gente discutiu sobre o que ainda falta para essa experiência ficar 100%. Para conferir o episódio, você pode assistir a versão em vídeo aqui no YouTube ou a versão em áudio em qualquer plataforma de podcasts. É só pesquisar por Diocast. Inclusive, esse Diolinux News de agora que você está conferindo, também está no feed do Diocast, caso você prefira uma versão em áudio. A gente constantemente está reforçando por aqui a importância de você melhorar a sua segurança na internet. E uma das maneiras é utilizando a autenticação de dois fatores. O Off é sem dúvida um dos aplicativos mais famosos para isso, mas ele está sofrendo um problema. A versão de desktop dele está sendo descontinuada no mês que vem. Tanto a versão de Linux quanto a de Windows e macOS vão deixar de existir. E a recomendação da própria Twilio, a dona do Off, é que você utilize apenas o aplicativo para Android e iOS. Caso você queira largar o Off por conta disso, eles inclusive listam algumas alternativas, apesar da grande maioria ser exclusiva do ecossistema Apple. O pior disso é que o Off não tem uma ferramenta de exportação, então você precisaria reativar o 2FA em cada uma das suas contas. A gente está quase chegando no mês do novo Ubuntu. E daqui para frente a gente deve receber cada vez mais novidades sobre a próxima LTS. Nessa semana a gente tem duas novidades. A primeira é que a Canonical está trabalhando em um novo Desktop Security Center. Uma ferramenta que deve facilitar acessar algumas ferramentas de segurança do sistema. Você já pode testar baixando lá no Snap Store, mas ainda não é um software finalizado. Então calma lá. Outra coisa que vai receber novidades no Ubuntu 24.04 é o instalador do sistema. Lá na versão 23.04, a Canonical apresentou um instalador completamente novo para o sistema e agora ela vai dar uma melhorada em algumas etapas do instalador. Agora, diretamente no instalador, você consegue ativar algumas opções de acessibilidade, o que é um passo muito importante. Algumas outras páginas do instalador que já existiam foram repaginadas visualmente, como a de definir rede Wi-Fi, escolher o tipo de instalação e escolher se quer fazer um dual boot ou deletar todos os dados do seu disco. Não são mudanças absurdas, mas são muito bem-vindas. O Cosmic está cada vez mais perto de vê-los do dia e a System76 resolveu mostrar algumas das coisas nas quais eles estão trabalhando. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas coisas que já estão finalizadas. A ferramenta de screenshots, que inclusive a gente já mostrou por aqui no DioLindox News, a pilha de janelas flutuantes, o Cosmic Text, aquelas barrinhas que aparecem quando você muda o volume ou brilho do seu sistema, a animação de maximizar, as configurações de monitor e as configurações de papel de parede. A ferramenta de gráfico híbrido, extremamente importante para as pessoas que têm notebook com Intel e Nvidia, ela ainda não está pronta, mas segundo eles, está quase lá. Mas eles também mostraram algumas das ferramentas que eles ainda estão trabalhando. Entre elas, tem o Cosmic Terminal, o Cosmic Edit, o Applet para gerenciar as funcionalidades de Tiling, o Cosmic Files e algumas outras ferramentas. O PopOS com o Cosmic vai sair na versão 24.04 LTS, então significa que eles também estão trabalhando para poder compatibilizar a interface com essa nova base. A gente espera que essa versão saia logo, logo, para a gente poder testar o mais rápido possível. Bora para o Jobs? Se tem uma notícia que eu detesto dar por aqui, é quando acontece um layoff em alguma empresa. Infelizmente, a atingida dessa vez foi a Mozilla. Eles anunciaram que 5% da empresa vai ser demitida, o que dá em torno de 60 funcionários. Com isso, eles estão dando uma enxugada em várias ferramentas deles, como a Mozilla VPN e o Relay, e devem focar no seu principal produto, que é o navegador Firefox. Layoffs são sempre tristes para os envolvidos, mas a gente torce para que todos eles consigam uma recolocação no mercado logo, logo. O pessoal do projeto Inkscape postou no Twitter que pessoas más intencionadas estão tentando se passar pelo projeto para tentar parcerias com criadores de conteúdo. Fica um alerta para ninguém cair nesse golpe, e aproveita para já conferir o nosso episódio do Geocast sobre segurança no Linux, onde a gente compartilhou algumas maneiras de se manter protegido na internet. A dica de jogo dessa semana é um joguinho que não tem desculpa para você não aproveitar. Limbo é um jogo de puzzle do formato plataforma, onde você controla um menino que precisa passar por uma série de armadilhas perigosas e desesperadoras, a fim de procurar por sua irmã mais velha. Esse jogo está com 90% de desconto lá no Steam, saindo por R$3,70, mais barato que uma latinha de refrigerante. Esse jogo, inclusive, conta com versão nativa para Linux, então é garantido que ele vai rodar aí no seu computador. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá no nosso newsletter, em diolinux.com.br.newsletter. Quer entender um pouco mais sobre os possíveis motivos para esse layoff da Mozilla? Então clica nesse vídeo aqui do lado, que o Dilt conta um pouco mais sobre essa empresa. Eu te vejo lá!